Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série DivinoCraft galera, ou Minecraft Divino Nós estamos hoje aqui na dimensão dos palhaços e nós vamos procurar alguma coisa Eu confesso que eu já dei uma exploradinha, eu não fui ali galera, eu vou ali depois Mas eu fui explorando as ilhas que tem aqui e eu quero mostrar pra vocês Eu até agora não encontrei nada muito interessante Mas eu quero ir lá pra frente que eu tenho certeza que todos os mundos tem algum boss ou algum mob diferente E eu vou explorar aqui com vocês Então galera, deixa aquele like grandão aqui, gordão Aquele like extreme pra apoiar a nossa série de Minecraft Divino que tá saindo todos os dias aqui no canal galera E no canal tá saindo 4 vídeos diários galera, 4 vídeos diários Entre no canal que sempre vai ter um novo vídeo pra você ver Sai vídeo aqui às 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30 Fiquem ligados no canal galera Bom, deixa aquele like aqui por favor Vamos bater sempre recorde de like nos nossos vídeos de Minecraft Divino E vamos a isso galera, deixa eu mudar aqui minha visão Além, tirei um print sem querer Tirei um screenshot ali ó, apertei F2 sem querer Tinha acabado de matar um palhacinho Deixa eu ver se tem mais algum palhacinho pra gente matar Porque a gente tá fortinho E agora eu vou vir pra aqui galera, seguinte Deixa eu achar meu caminho É aqui mesmo, é aqui mesmo Vocês tão vendo que a gente tá em ilhas, ilhas flutuantes Olha aquele palhaço lá diferente Ai! Sai daqui bonzo Me dá itens Eu gosto de matar esses palhacinhos galera Porque eles vão nos dando itens Nossa, ele tinha invertido minha maneira de andar E eles vão nos dando itens E com certeza esses itens que eles estão nos dando Vai servir pra alguma coisa futuramente E eu tô tipo explorando de ilha em ilha Vem caboso Até o patati patatá mano E eu tô explorando de ilha em ilha Ó, eles tão dando esse disquinho aqui E tão dando aquilo ali que parece uma poção Do Pokémon né, do Pixelmon Eu até agora não sei Pra que que serve Essas poções que eles tão dropando Mas com certeza Vai ter alguma utilidade Bom, fizemos uma pontezinha aqui Gigantesco, gente gigante Porque eu quero, como eu disse Eu quero ir pra outras ilhas Pera aí galera Ali tá cheio de palhacinho Deixa eu comer aqui minha gordurinha Beleza E agora vamos pra lá Tentar não deixar eles nos derrubar A gente derruba ele Ih, caraca Esse aqui tem um efeito diferente Esse aqui é o Coco É o Coco Deixou com Blinds Ok Ó, eles tão dropando Muitos disquinhos desses Muitos disquinhos Eu espero que lá na frente A gente consiga Caraca, vai vir outro aqui do meu lado Ali ó Consegui dar um olé nele Eles tão dropando um monte de palhacinho Velho Tá sumonando um monte de palhacinho Já tem esse aqui Ih, vou morrer 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 Ai, vou morrer Ui, ui, ui Se ele me encostar uma vez eu morro Vamos matar ele antes que eu morra, galera Não morri Não morri E dropou essa Harry Candy Eu vou chamar de Harry Candy, galera Não é Harry Candy Ah Deixa eu colocar minha Meu capacete Por isso que eu tô tomando mais dano Ó, tão dropando esse docinho aqui Celeve Gemes São gemos E Circus Coin Ah São moedas pra gente entrar no circo Ou seja, galera Pensa aqui comigo Circus Coin São moedas do circo São moedas do circo Ou seja, deve ter algum circo por aqui Pra gente poder entrar, galera Vamos procurar Então esse circo Pra gente poder entrar Eu só vim Só explorei até aqui, galera Não ultrapassei, ó Fiz essa Ponte-ponte Foi até aqui Acho que fui um pouquinho mais pra frente até É É Fui até ali Fui até ali Não ultrapassei E... Agora nós vamos descobrir juntos Porque eu não queria ficar enrolando Ficar aqui procurando Sem encontrar nada Tão ligado? Assim Deixa eu comer aqui Meu negocinho Espero que esse palhaçinho não suba Assim o nosso vídeo Se torna mais Dinâmico, galera Ele foi Nós morremos a primeira vez Acho eu Esse palhaço aqui é chato, mano Snap Opa Mais moedinha Dinheirinho pro circo Bom Agora sim Nós vamos começar A fazer o bagulho bom, galera Eu gosto de deixar sempre dois Um do lado do outro Que é mais seguro Que eu sou meio barbeiro Na hora de dar os pulos, galera Pronto Deixar sempre dois Ok Ok, vamos subir Vamos subir Que a gente subindo É quando a gente consegue encontrar Mais coisas, né Então vamos dar aqui uma subidinha Beleza Mas eu agora não estou marcando Porque eu estava marcando Com aquele meu Opa Bele Bele Cara, aquilo ali está me atrapalhando Aquilo ali está me atrapalhando Como que eu pago isso? J Aqui o Waypoints Remove Ok Ok, ok Beleza Assim não fica mais Entrando na nossa frente Tem esse palhação aqui Que é tank O bobo Tem o bobo E o coco Ih, caraca Agora fechou Ferrou Ferrou Tem o bobo, coco E esse aqui que eu não sei quem é Que não aparece Não apareceu o nome dele, galera E ele me deixou com náusea Ele me deixou com náusea Vamos matar esse bobo aqui? Beleza Espero que não venha mais nenhum Um pokémon Não venha mais nenhum palhacinho Para cima Ali, ó Ali, ó Estou escutando palhaço aqui, mano Ali, galera Será que ele é o circo? Vem para cá, mano Isso Bom, ele dropou bilhete por circo Então eu vou pegar já Vou fazer aqui uma estrutura Caraca Botei no lugar totalmente errado Em cima da plantinha Esse negócio dele craftar muito rápido aqui Eu acho isso muito maneiro, mano Muito maneirinho Aumentar mais um degrau Beleza Agora a gente vai ali para cima, galera Vamos ali para cima como? Estilo James Bond Parem aí Ok Chegamos numa árvore Porque as árvores Somos nós Vamos dar aqui uma viradinha Cismada Ah, na real eu posso Utilizar ela como ponte Isso mesmo, na real eu posso utilizar Essa árvore como ponte pra gente Pra chegar o degrau que a gente não consegue Ó, coloco mais um aqui Coloco aqui Eu vou igualar o nível ali da Daquele patamar Que aí já fica de boa pra gente, galera Pronto Já posso virar? Acho que já posso Eu vou fazer mais umzinho pra frente Ai, caraca, quase que eu caio Essa dimensão maldita, mano Essa dimensão maldita e eu quero muito Olha o outro palhaço gigante ali, ó Beleza Espero que não tenha nenhum palhaço aqui nas minhas costas Beleza Beleza Ih, caraca, já tem um palhacinho ali em cima Já tem um palhacinho ali em cima Tem um palhaço dourado Opa, morreu, morreu Tem um palhaço dourado ali dentro, galera Eu acho que a gente precisa Ir na altura dele Porque eu não sei se ele dá pra quebrar Geralmente as dungeons Não dá pra quebrar, galera Geralmente Então vamos quebrar aqui um pouquinho Ih, caraca, mas só tem um de altura Dá nada Dá nada que a gente consegue descer por ali também A gente consegue descer por ali também Se liga, hein Se liga, hein Isso Cara, eu sou o rei Eu nesse jogo aqui eu comando, mano Beleza Espero que aquele palhacinho não venha me atacar Não, você sai Já vamos com a espada na mão Opa Toy Merchant Ok, ok, ok É o mercador dos brinquedos, galera Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Eu consigo quebrar a casa dele Consigo, consigo Olha, dá pra gente fazer uma construção Com esses blocos dele, galera Olha, como é que é o nome disso? White Bricks Bricks Brancos, galera Vamos ver o que o Toy Merchant troca Ele troca Olha 20 Circus Coin Por um Toy Girocopter Olha Ele vai nos dar um helicóptero Em troca de 20 Circus Coin A gente tem Nossa Ainda bem que nós matamos, cara Nós temos, galera Obrigado E agora 20 Circus Coin Em troca de 64 balões Olha, um Circus Coin Peguei 64 balões Peguei 64 balões Não sei pra que que serve Vamos ver se serve o balão, galera Vamos aqui pra fora E vamos testar Caraca Nós temos um helicóptero Meu Deus Por isso que eu amo esse mod, mano Será que dá pra gente encher ele? Deixa eu apertar aqui Ok, o balão não fez nada Eu queria ver se a gente ia sair voando O balão não faz nada, galera Esse balão deve ter alguma receita Pra gente usar esse balão, galera Com certeza deve haver alguma receita Pra gente usar esse balão Cara, vamos colocar ele aqui Será que dá pra colocar no chão? Caraca, eu não consigo Mas é um helicóptero, mano Se liga Olha, é um helicóptero Vamos pesquisar aqui Pra ver se Se tem alguma coisa, galera Circus Como que é o nome disso? Giro Giro Vamos colocar um giro, galera Vai que aparece alguma coisa Giroscopter Girocopter Giroeg Giroestátua Ah, essa giroestátua dá pra fazer O girocóptero não dá Não dá E o balão? Ba Balão Beleza Balão bomber Ah Agora a gente precisa De uma arma Pra gente tacar o balão Na cara dos outros, galera Esse balão aqui É munição do balão bomber Golder bomber Entendi Golbal Water balloon bomber Nossa Deixa eu ver se dá pra fazer isso Caraca Agora entendi Entendi Beleza Esse nosso balão Vai ser a munição Da nossa arma De balão, galera Que nós Não temos Infelizmente Caramba, cara Encontramos o maldito Mas não conseguimos usar E esse Olha Chovendo na terra Dos 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 palhaços, mano Ai, não Eu acho que por eu ter um balão Eu não tomo dano de queda Olha Olha, galera A gente não toma dano de queda A gente não toma dano de queda Isso é excelente Será que só funciona Aqui na terra Dos palhaços Ou em qualquer lugar Porque agora a gente Tá invencível, mano Não tem Não precisamos Preocupar Ai, caraca Não precisamos nos preocupar Com as quedas, cara Eu vou voltar Pro nosso mundo normal Ai, 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 ai Ai, ai, agora ferrou Ainda bem que eu queria voltar mesmo Pro mundo real Eu queria mesmo Ih, caí no void infinito Vou morrer no void Beleza Faz mal Ai, eu espero voltar na minha casa Beleza Voltamos em casa Será que aqui eu consigo Colocar o helicóptero? Eu não sei usar o helicóptero, galera Eu preciso Eu preciso Que vocês me ajudem A me dizer Como que eu uso o helicóptero Caraca Eu vou aqui pra cima Bolado Deixa eu matar essa cimera aqui Creeper Eu vou cozinhar uma carne dessa de cimera Pra ver se ela é boa, galera Eu tô com tanta carne de cimera ali Que eu nem sei se Será que ela é nutritiva? Eu vou cozinhar uma só Pra gente ver Nossa, vendo Caraca Eu gostei Temos aqui Vamos cozinhar essas aqui todas Vamos cozinhar essas aqui todas Beleza Isso aqui, cara Celeb Gems Vamos colocar Guardar isso aqui no nosso baú Já temos aqui mais 6 E já tínhamos aqui Um Circus Coin Beleza Esse Brick vai vir pra cá também Eu quero saber como que eu coloco Esse helicóptero pra andar, galera Eu quero saber como que eu coloco Esse helicóptero pra andar Se a galera aí sabe Como que faz Que esse helicóptero vai Funcionar Deixem nos comentários Qual é a receita Será que isso aqui Dá pra comer, mano? Eu vou comer daqui a pouco Eu vou comer daqui a pouco Deixem aqui a receita Do helicóptero Pra saber Me dizerem Pra eu pesquisar Então vou dar uma olhada também Na wiki Mas a wiki dele é gigante, galera É gigante Mas eu queria muito Dar uma volta de helicóptero Eu vou aqui em cima Que eu vou pular ali de cima Pra ver se eu tomo dano Eu acho que eu não vou tomar dano Sei lá Ou vou A gente só vai saber Se a gente testar, galera Que lá na região dos palhaços Eu não tomei dano Sendo que antes de ter o balão Eu tava tomando dano direto Direto Ó, vamos pular aqui Nesse espaço aqui, galera Vamos ver Segurando o balão Ai Não toma dano Não Toma Dano, galera Não tomamos dano Tendo o balão Será que é do balão Ou será que é da nossa armadura Ficou a dúvida agora aqui no ar Do tio Venom Ficamos com a dúvida no ar Ou é do helicóptero Ou será que é o helicóptero Que faz a gente Vamos fazer o seguinte Vamos uma vez com o helicóptero E a gente faz um teste aqui O helicóptero deve servir pra alguma coisa Não é possível Deve ser isso pra dano de queda mesmo Beleza Deixa eu quebrar aqui em cima Que eu vou dar um pulinho pequeno Já dá pra testar Ó Tá, não tomei dano Pode ser do helicóptero Vamos ver se é do helicóptero Ou se é da armadura Por estar completa Galera Pode ser também da armadura Por estar completa Ou o jogo pode ter bugado Ou o jogo pode ter bugado Das três, uma Ou é o balão Ou o helicóptero Ou a armadura Tá É armadura É armadura Certeza Bem não Bem não Filhote de ET É armadura É armadura E o crente que era o balão Ou o helicóptero E no fim de tudo Era armadura Aí o Tancão vai me matar O Tancão vai me matar Sai maldito Sai É rapaz Não morro não Ainda mais agora que eu tô invulnerável A queda Isso aqui É isso aqui mesmo E é Imune É Imunity Tofall É imune A dano de queda Galera Caraca É a nossa armadura Que ela é imune A dano de queda Vamos comer uma carne de cimera Galera Ela enche um e meio Ela enche um e meio Mas pelo menos Dropa algo pra gente comer É o primeiro mob agressivo Que dropa algo Pra gente comer É a nossa casa A gente tem que fechar ela O mais rápido possível Porque os bichos Estão ficando todos dentro dela Opa que milagre Dessa vez não tem nenhum bicho dentro dela Olha ali Só tem um aqui Um fedorente E esses búfalos São muito fortes Galera Aqueles búfalos ali São muito fortes Sai daqui Jersen Tem que comparar Pelo menos os Jersens São fracos Beleza Ainda bem que os Jersen Não Os búfos não nos viram Beleza Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Porque ele tinha o Screaper Caraca Melhor armadura do mundo Mano Melhor armadura do mundo Não deixe a gente tomar Dano de queda Se tiver algum boss Que nos joga pra cima A gente vai levitar Quando cair Não vamos nos machucar Beleza galera Esse nosso vídeo De Minecraft Divino Vai ficar por aqui Fiquem ligados Que amanhã vai ter Outro vídeo Com certeza Iremos explorar Outra dimensão Galera Muito obrigado Vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma